Boa tarde, meus queridos! Vamos começar mais um cafezinho com a BC e o assunto de hoje, quem será que sabe? Quem será que tá aí no meu Telegram? Quem será que tá aí no Facebook e que vai dedar qual vai ser o assunto de hoje? Tudo bem, pessoal? Acho que hoje eu vou ter uma audiência grande, hein? Vocês devem estar em casa ou descansando ou curtindo a ressaca do carnaval. Eu tô aqui trabalhando juntinho com vocês, cumprindo nossa agenda semanal sem falha de fazer o cafezinho com a BC. Vão chegando! Será, Dário, que você sabe? Ah, olha o Sérgio André Ribeira e editoras. Isso aí, Sérgio! Obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Faz academia aí por mim, hein, Cecília? Pensa em mim pra ver se vem aqui, ó, por osmose. Bom, vamos lá? Vou tomar o meu café. Cadê o café de vocês? Lembrando que toda terça-feira uma hora é uma hora, horário de Brasília. A gente tá aqui no cafezinho com a BC. Vocês têm que tomar um cafezinho comigo, né? Acabou de almoçar. Eu vou tomar um caputino. Pessoal, vou aproveitar a pergunta aí do Matheus Cardoso pra convidá-los para o evento presencial A Melhor Profissão do Mundo da BC em Goiânia nos dias 25 e 26 de abril. Nós teremos nesse evento vários amigos meus profissionais da música e alunos alunos compositores que com os resultados do curso conseguiram ter músicas liberadas exclusividades liberadas já estão ganhando dinheiro com direito autoral eles vão lá dividir com vocês essas experiências alguns compositores aí também que estão entre os mais do Brasil vão lá dividir algumas experiências que deram certo na carreira deles com vocês teremos produtores de música nesse evento também então se você tem interesse os alunos têm prioridade na inscrição desse evento que tem vagas limitadas mas se você tem interesse nesse evento me chama inbox depois pra eu passar os detalhes ou passar com quem que você fala a respeito dias 25 e 26 de abril em Goiânia no SESI certo? beleza vamos falar sobre editoras de música? deixa eu ver se tem mais algum recado a semana da composição lucrativa vai começar dia 2 e são 4 vídeos que eu fiz com muito carinho bem extensos com muitas informações sobre como ganhar dinheiro com música onde eu compartilho experiências de compositores que eu trabalho experiências minhas desses meus longos 20 anos de profissão na área do direito autoral e a gente sempre faz ao decorrer do ano várias semanas da composição lucrativa muitos de vocês perdem e aí depois ficam pedindo pra eu abrir pra assistir os vídeos não tem como então você tem que aproveitar e assistir dos dias 2 ao dia 10 do dia 2 ao dia 10 de março agora a semana da composição lucrativa como que faz pra assistir os vídeos na minha bio tem o link tá? brunacampos.com.br barra semana tem gente que fala eu não sei o que é bio a bio é quando você entra no perfil da pessoa e tá a foto da pessoa e a descrição da pessoa ali então ali na descrição do meu perfil nós temos a brunacampos.com.br barra semana tá? então eu dei dois recados importantes você participa da semana da composição lucrativa nesses quatro vídeos eu respondo muitas perguntas que vocês me fazem todos os dias aqui e em vídeos bem extensos com muita informação então assiste com um papel uma caneta um bloco de notas anota tudo os vídeos não ficam eternamente no ar só durante a semana da composição lucrativa aproveita e assiste enquanto a semana estiver acontecendo olha o Ninho meu amigo aí empresário do Jados e Jados disse que vai no meu evento de abril será Ninho? vai ser uma honra pra mim vai ter um almoço VIP lá com alguns compositores que vão adquirir o ingresso VIP e eu faço questão de você estar lá com a gente almoçando comigo com o Ivone Azato com o Vini Show com todos os meus amigos que vão fazer parte desse evento Ricardo, Ronael, Murilo Ruf e Rafael Augusto vai ter uma galera muito legal lá Guilherme Ferraz Paulo Pires depois eu vou divulgando pra vocês quem vai estar nesse evento Ninho, muito obrigada por você estar aí tá meu amigo você faz parte da minha história musical pessoal vamos começar o nosso cafezinho com ABC então chega de enrolação vamos falar sobre editoras de música editoras de música o que que é uma editora de música? eu sei que quando a gente fala sobre editora de música parece que é fazer edição de áudio que é o que os produtores as pessoas que tem home studio em casa fazem edição de áudio que é cortar o áudio né isso também é uma edição de áudio de música mas quando a gente fala de editoras de música no direito autoral a gente tá querendo se referir à empresa que pode te ajudar muito na gestão dos seus direitos autorais tá as editoras de música elas existem milhares no Brasil milhares no mundo e as editoras de música muito embora quando você escuta falar de editora pra um colega e geralmente esse colega fala mal da editora porque muitas vezes ele não faz a parte dele como compositor ele fica esperando que a editora faça tudo por ele eu vou falar bem com calma com vocês sobre a editora pra vocês entenderem o papel dela nesse processo mas muito embora quando vocês ouvem falar de editora vocês já ouçam as pessoas falando mal da editora eu quero que vocês saibam que muitas das coisas hoje que nós temos direito que estão nas leis de direitos autorais do mundo muitas dos benefícios que nós conseguimos e alcançamos no decorrer de séculos de história do direito autoral muitas dessas coisas foram conquistadas pelas editoras em nosso nome então as editoras elas tem um papel fundamental como elas são grandes e elas tem aporte financeiro elas podem peitar muitas brigas no mercado da indústria fonográfica que o compositor pessoa física não conseguiria peitar então a primeira coisa que vocês tem que saber sobre editoras é que quando nós temos vitórias e conquistas no setor fonográfico e no direito autoral muitas vezes as editoras se uniram mesmo que concorrentes se uniram para chegar nesse resultado e gerarem reflexos em cima de todo mundo eu não sei se vocês sabem por exemplo função do Ministério Público função do Ministério Público é a seguinte a gente identifica que uma empresa está agindo errado com um compositor aí vai um compositor e reclama eu trabalhei no Ministério Público por cinco anos no Ministério Público do Consumidor de Mato Grosso do Sul então quando uma empresa estava lesando o consumidor a pessoa vai lá o consumidor vai lá e faz reclamação do PROCON aí faz uma reclamação faz outra reclamação faz outra reclamação quando o Ministério Público identifica que tem muitas pessoas reclamando sobre as mesmas coisas em relação a uma empresa ao invés de cada pessoa entrar com a ação separada para defender os seus direitos o Ministério Público vai lá pega todas essas reclamações e abre uma ação civil pública porque o que o Ministério Público conseguindo uma ação dessa vai beneficiar todos os cidadãos brasileiros então o Ministério Público ele age dessa maneira ele vai colhendo material e argumentos para abrir uma ação civil pública para quando ele conseguir comprovadamente com todas aquelas reclamações todos aqueles aqueles casos verídicos ele sustenta o pedido dele para o juiz e se o juiz der ganho de causa aquele ganho de causa do Ministério Público gera efeitos a gente chama de erga hominis é para todas as pessoas bonita né erga hominis mas eu sempre falo para vocês quando uso juridiquês então assim é um efeito que vai beneficiar todo mundo é isso que quer dizer essa expressão e quando a editora ela entra numa briga para defender os direitos dos compositores dela querendo ou não eles geram efeitos em cima de todos os compositores do Brasil mesmo os que não estão vinculados a nenhuma editora eu vou dar um exemplo para vocês o Google o Google por muitos anos atuou no Brasil sem pagar direitos autorais através do YouTube o YouTube passou a pagar direitos autorais para a gente se você for olhar a história do YouTube quantos anos existe de YouTube no Brasil recentemente e quem foi que fez essa que fez o Google finalmente pagar direitos autorais para os compositores as editoras através da União Brasileira de Editoras de Música elas entraram com um processo contra o Google e disseram a partir de agora as músicas que nós administramos tem que ser retiradas da base do YouTube porque nós não autorizamos vocês a veicularem nossas músicas sem pagar direito autoral foi uma briga que se estendeu por dois anos até que teve um acordo e o Google começou a pagar direitos autorais só para compositores que estão vinculados a editoras não para todos os compositores de todas as músicas que estão na plataforma então é uma foi uma um ganho de causa que beneficio foi encabeçado pelas editoras mas beneficiou todos os compositores do Brasil então a primeira coisa que vocês têm que saber de editoras é que quando existem brigas muito grandes em relação a qualquer assunto do Brasil as editoras geralmente são as que tomam a frente para fazer encabeçar essa briga em prol do direito autoral para gerar efeitos em cima de todos vocês então quando alguém falar para vocês que a editora não faz nada a primeira coisa que a editora faz é isso representar os compositores e a si mesma nessas brigas relacionadas a não pagamento de direitos autorais o processo desde o Google se a gente fosse entrar com o processo contra o Google é a gente tem que pagar o valor da causa uma porcentagem em cima do valor da causa às vezes o compositor não consegue entrar com o processo porque ele não tem dinheiro para entrar com a causa pagar os honorários advocatícios e as editoras elas conseguem fazer isso pela gente então a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber é que a editora atua na defesa dos direitos autorais muito ativamente todas elas nós temos aí uma entrevista com o João da Warner que falou para nós por exemplo lá no canal da Bruna Campos que a Warner é uma editora que tem 200 anos de idade então vocês veem que muitos de vocês estão ouvindo falar de editora agora mas as editoras existem há muitos anos desde quando as músicas começaram a ser comercializadas e os compositores começaram a querer receber direitos autorais em cima dessas músicas o que mais que a gente tem que cobrar da editora segunda coisa que é uma coisa que vocês pedem muito e com razão também faz parte do papel da editora mas não são todos editoras que fazem isso vocês têm que lembrar que a editora é uma prestadora de serviço e quando você assina com a editora para cuidar da sua música você cede uma parte da sua música para a editora fazer algumas coisas por você uma coisa que vocês querem da editora e eu acredito que no começo de carreira a única coisa que vocês querem da editora vocês não querem saber o que mais que a editora tem que fazer vocês querem que a editora manda a música de vocês para os artistas é isso que vocês querem mas muitas vezes a editora manda eu já mandei milhares de músicas para artistas editadas na minha editora que é a rede pura porém se a música ela não está dentro do padrão do mercado dentro do que o artista pede do que o artista precisa para vender shows para tocar nas rádios a editora não faz milagre gente então não é o fato da editora enviar a sua música para os repertórios é que vai fazer com que suas músicas sejam gravadas se as suas músicas estiverem fora dos padrões a editora não vai conseguir encaixar nos repertórios mesmo assim então é muito bom que você eu mudei o trabalho da minha editora de um tempo para cá agora a gente não está recebendo músicas para fazer encaminhamentos mas quando eu estava recebendo eu já passei por várias etapas dentro da minha editora a primeira delas era editar tudo e eu editava tudo pegava os áudios e mandava tudo para os produtores e chegou uma hora que os produtores começaram a não gostar porque tem que ter um filtro e eu comecei falando como que eu vou fazer um filtro se esse compositor mesmo que a música dele seja ruim confiou em mim para mandar a música dele para um artista então eu passei a não editar mais a música assim que o compositor mandava eu criei um e-mail muitos de vocês conhecem mandaram músicas nesse e-mail que não recebe mais músicas não adianta vocês terminaram esse live e mandar a música que a música vai cair lá e não vou fazer nada com elas mas a gente tinha um e-mail aqui chamava audios arroba redepura ponto com ponto BR onde eu recebi as músicas para ouvir antes a gente recebia uma média média de duas mil músicas por mês podia ser mais ou podia ser menos e escutávamos todas as músicas para identificar daquelas músicas quais que realmente a gente achava que tinha potencial para ser encaminhadas e aí eu comecei a escutar aquelas músicas e comecei a perceber que muitos compositores eles compõem simplesmente sem analisar o mercado e eu comecei a fazer métricas e perceber que de duas mil músicas tinha mês que eu separava duas uma nenhuma então a gente tinha no máximo um por cento de aproveitamento das músicas que chegavam no e-mail da Rede Pura e muitas vezes mesmo eu gostando da música o produtor ou artista não gostava da música então eu fazia um filtro bem acirrado para tentar ter sucesso nesse caminhamento e mesmo assim eu não conseguia sucesso dessas músicas de compositores do Brasil inteiro que mandavam para nós os compositores que já eram da Rede Pura há muitos anos esses eles os artistas procuravam esses compositores para pegar músicas eles não procuravam editora o que que eu cheguei a conclusão disso a respeito disso que o compositor quando ele entende o mercado e ele consegue fazer as músicas que os já entendeu o mercado em cima disso ele faz as músicas que o artista quer gravar o artista não procura editora procura o compositor direto e no curso compositor profissional a gente montou por conta disso porque a gente percebeu que o compositor ele vai compondo 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 sem parâmetro e quando as músicas não são encaixadas em repertórios eles acham que a culpa é do artista que o artista não dá uma oportunidade mas na maioria das vezes as músicas não estão boas mesmo para o mercado não condizem com o que o mercado está pedindo então a outra função da editora é encaminhar as músicas de vocês para artistas porém se a música de vocês não estiver adequada nos padrões do mercado a editora pode até encaminhar mas o artista não vai gravar por isso que é mais importante que você entenda o mercado do que você procure uma editora para que a editora encaminhe sua música para os repertórios quando você começa a fazer esses encaminhamentos pela sua cidade começa a entender os artistas da sua cidade levar os não na sua cidade na sua região você começa a criar uma casca grossa e entender como que funciona a sistemática e começa a ficar preparado psicologicamente e operacionalmente para enfrentar um grande artista um grande produtor e uma grande audição então você tem que começar esse trabalho localmente antes de depositar todas as suas a sua fé e a sua esperança numa editora querer eu recebo muita mensagem de vocês falando assim poxa Bruna eu queria editar na sua editora para eu começar a viver de música mas editar gente não é só na minha editora nenhuma editora não garante que você vai começar a ganhar dinheiro com música se sua música não estiver adequada aos padrões do mercado ela não vai ser gravada então ela não vai gerar resultados certo? então outra função da editora é divulgar sua música nos repertórios porém antes de você colocar sua música na editora você tem que perguntar se eles fazem se a editora faz esse papel uma coisa importante sobre edição que você tem que saber é que a partir do momento quando você edita uma música você cede uma parte da sua música para a editora pelo tempo que tiver no contrato então a porcentagem habitual a do mercado a que geralmente as editoras cobram é 25% e em troca disso para começo de conversa ela tem que cuidar dos cadastros da sua música no ECAD e a editora pode fazer outras coisas muito interessantes que vocês pedem pouco quando sua música é gravada por exemplo você pode pedir que a editora informe semanalmente a agenda de shows do artista que gravou sua música para que você receba dos shows quando for pago o show através de bilheteria 10% da bilheteria vai para as músicas que tocaram nos shows então a editora pode fazer esse trabalho de informar a agenda do artista que gravou sua música toda semana para o ECAD para o ECAD fazer a cobrança para o promotor de evento a editora que faz o cadastro no ECAD se você tiver uma editora você não precisa fazer todo aquele processo de registro mas você pode assinar o contrato com a editora o contrato de edição serve como prova de anterioridade e a editora vai cuidar de fazer o cadastro da sua música no ECAD através da sociedade dela você não precisa ser da mesma sociedade da editora pode ser de sociedades diferentes mas ajuda quando você pedir para a editora qualquer coisa ajuda muito você estar na mesma sociedade que a sua editora afiliada para que a sua editora possa pedir relatórios por você além disso a editora tem que cadastrar sua música na back office que é o banco de dados que recebe todas as planilhas de execuções de todas as plataformas digitais como Spotify Deezer Apple Music etc hoje nesse momento o maior acesso a maior quantidade de acessos e cadastro na back office é gerado por editoras quando a editora é filiada ao bem ao bem cede um login uma senha para que a editora entre nesse cadastro da back office e faça o cadastro das obras dela lá além disso quando você assina com Abramos Digital também Abramos Digital aceita filiações de editoras então você compositor pessoa física não consegue fazer o cadastro na back office se você não tiver linkado numa editora porque apenas as editoras têm acesso ou empresas que estão começando a prestar esse serviço para compositores pessoa física que não tem editora vinculada nas obras porque quando você tem uma editora vinculada na obra você tem que deixar a editora fazer esse cadastro se a sua editora não for filiada ao bem você tem que cobrar que a sua editora faça essa filiação ou assine com Abramos Digital ou com algum serviço sua Simpro vai começar a prestar esse serviço em breve também mas algum serviço que receba o digital se você não cobrar isso da editora você não vai receber uma boa parte do digital que em torno de 9% do que a plataforma vende de anúncios e assinaturas vai para o autoral das músicas que foram executadas se você não tiver linkado no editora provavelmente você não vai receber isso tá então a editora tem que divulgar sua música quando ela se dispuser a fazer isso fazer o cadastro na ICAT fazer o cadastro na Becofice orientar você sobre todas as suas dúvidas relacionadas a direito autoral no serviço da editora ele vem o serviço da assessoria jurídica quando você faz o registro na Biblioteca Nacional na Escola de Música do Rio de Janeiro no musicasregistrados.com no My Rights e etc e tal cartório você não tem o serviço de assessoria jurídica você simplesmente recebe um documento para poder um dia se você precisar no processo comprovar que a música é sua quando você faz a edição automaticamente você tem direito a receber orientações jurídicas a respeito disso além disso você é a editora que vai tirar do ar músicas gravações não autorizadas notificar artistas que gravarem sua música sem autorização então vamos lá do começo a editora vai cadastrar sua música no ICAD cadastrar sua música na back office mandar sua música para audições se ela se dispuser a fazer isso assessoria jurídica tirar todas as suas dúvidas relacionadas a direitos autorais tirar vídeos não autorizados da internet notificar infratores fui para a segunda mão o tanto de coisa que a editora faz notificar infratores processar artistas que gravarem suas músicas sem autorização fazer negociação de valores de liberação a editora pode fazer isso também você fala quanto quer a editora manda orçamento a editora emite a liberação a editora emite a exclusividade cuida desses dados dentro de todas as plataformas que tem que cadastrar a referência do artista faz busca de créditos retidos fui para a terceira mão faz busca de créditos retidos então a editora faz muitas coisas pode ajudar você na filiação na sociedade também então a editora faz muitas coisas e geralmente a única coisa que vocês querem da editora é aquilo que eu sempre oriento vocês a aprenderem a fazer vocês mesmos que é encaminhar a música para artistas tá por que que eu digo isso porque quando o compositor ele fica dependente da editora ele não sabe como fazer e se um dia você é estressado sua editora e quiser sair de lá você não sabe fazer as coisas básicas referentes à sua profissão tem que aprender a fazer tem que levar a porta na cara tem que ficar tentando entrar em audição não conseguir não tem que ficar querendo ter um um assessor para ficar mandando as músicas de vocês para as pessoas você tem que mandar você tem que receber as respostas negativas você que tem que alinhar o seu discurso e melhorar como que você conversa com o artista porque se você fizer isso os artistas vão começar a gostar de você sempre que precisar de repertório vão pedir para você quando o artista pede um repertório para a editora nada indica que a editora vai mandar suas músicas porque só para vocês terem uma ideia na minha editora eu atendo mais de dois mil compositores e eu sempre mando para os repertórios as últimas músicas encaminhadas para mim pelos meus compositores então aquelas músicas que vocês mandaram seis meses para trás não vou mais encaminhar você é diferente se o artista procurar você direto para conseguir repertório você vai encaminhar exatamente o que você quer para esse artista por isso que não pode ficar dependente do trabalho da editora como vocês geralmente querem ficar vocês que tem que aprender como fazer para cuidar das suas músicas e é isso que eu sempre ensino para vocês aqui no Instagram no Facebook e os meus amigos que já vivem de música não sei se tem algum compostor aí agora na live geralmente aparece um outro eles sabem que eu estou falando a verdade é muito melhor quando você é procurado pelo artista para conseguir encaminhar suas músicas ah Bruna mas os artistas não me procuram não me pedem músicas o erro está em você alguma coisa errada você está fazendo são as desculpas né será que a sua música está boa será que as músicas você não enche muito o saco do artista manda a música em horário que não deveria manda a música quando não deveria quando ele não está pedindo quando ele não está precisando será que você não está querendo pular etapas ao invés de procurar os artistas da sua cidade você já está querendo ser gravado lá pelo Luan Santana que grava os amigos dele entendeu você está pulando etapas está fazendo eu tenho certeza se eu abrir a câmera com qualquer compositor aqui nessa live que está falando mas eu não consigo ser ouvido pelos artistas um problema desse eu vou detectar no trabalho dele não é possível que você tem músicas excelentes abordagem excelente postura excelente você não seja gravado não é possível isso acontecer não é possível isso acontecer não é possível alguma coisa está faltando no seu trabalho e se você tiver uma postura crítica de identificar isso você vai melhorar muito as suas chances de ser gravado quando você assina um contrato com uma editora a editora tem que cuidar de todas as suas músicas somente se você assinar exclusividade existem editoras que avaliam o talento do compositor e pagam um valor de exclusividade para esse compositor por um período de dois três cinco anos só editar editar todas as músicas nessa editora eles dão uma coisa que a gente chama de advance um adiantamento existem duas coisas uma coisa não estou vendo mais usarem isso que seria a luva que é um valor que o compositor recebia da editora na época que a gente tinha os vinis a venda de disco físico que eram valores muito altos e o compositor não precisava devolver esse dinheiro essa prática eu não tenho visto acontecer mais a editora pagar o passe do compositor e sem cobrar de volta o valor eu vejo os adiantamentos muitas editoras grandes dão adiantamentos mas o compositor tem que demonstrar muito potencial e os adiantamentos são muito grandes e o compositor fica obrigado no período daquele contrato editar todas as músicas dele naquela editora obrigado não pode editar em outro lugar não pode editar na editora dele obrigado a editar nessa editora pelo período do contrato ou pelo período que o dinheiro que foi dado para ele como adiantamento retornar aí varia de contrato para contrato se você não tivesse contrato exclusividade com a editora você não precisa editar numa editora só você pode editar cada música numa editora o que também eu não aconselho a não ser que você seja um compositor extremamente organizado aí você pode fazer isso mas você tem que lembrar essa música está na editora tal essa eu editei na editora tal tem que ser muito organizado para lembrar o que a maioria dos compositores fazem é editar numa editora só para saber exatamente quem que eles tem que procurar quando conseguir liberar uma música porque aí quando você edita você pode até continuar fazendo a negociação mas a hora que você liberar a música você tem que dizer para a editora para a editora fazer a documentação outra coisa também que é importante que vocês saibam da editora a editora ela tem 25% de tudo de tudo que tiver a ver com a sua música 25% da liberação 25% da exclusividade 25% de tudo tá da execução pública do digital da vendagem física da sincronização de TV tudo o que que passa pela editora de dinheiro que ela tem que pagar o compositor porque algumas coisas não passam pela editora por exemplo execução pública quando a música toca nos shows quando toca nas rádios quando toca na TV a parte do ECAD o ECAD paga direto para a sociedade que você tiver filiada e que a editora tiver filiada já separada as porcentagens paga 75% para a sua sociedade 25% para a sociedade da sua editora então os valores de execução pública não passam pela editora ele já cai direto na sua conta agora tudo que tiver a ver com vendagem passa pela editora então o digital 9% do digital a editora recebe te repassa venda física se tiver a editora que recebe te repassa sincronização de TV que é uma tabela que a gente tem quando a sua música toca nos programas gravados de TV se for abertura tema de personagem adorno background cada rubrica que a gente chama modalidade de execução dentro da TV tem um preço esse valor é pago para a editora e a editora passa isso para você muito compositor por não ter editora não recebe sincronização de TV e eu vejo que por esse lance de você não querer só querer que a editora encaminhe músicas para os artistas eu não quero que a editora tenha 25% da minha música que eu faço tudo será que você faz tudo mesmo? será que você não está deixando de receber receitas importantes que você deveria estar recebendo? e porque não quer passar 25% para a editora você está deixando de receber digital 9% sincronização de TV é possível o compositor receber direto sincronização de TV? é só que você tem que saber o contato de todas as TVs fazer contato e receber os relatórios e analisar os relatórios para ver se tem sua música e é muito relatório que chega toda semana aqui na editora nós temos dois dias só para ficar analisando relatório de TV só para vocês terem uma ideia então são muitos relatórios imagina que toda vez que uma música quando ela é música de trabalho ela toca na TV ela vem no relatório e cada vez que a música toca na TV a editora tem que emitir uma liberação cada vez não é uma liberação para tocar na emissora é uma liberação cada vez que a música toca num programa de TV se for uma música de trabalho de um artista grande várias sincronizações são geradas para receber vários valores e é um valor que você pode não estar recebendo porque não tem editora combinado? outra coisa que você tem que saber também sobre editora é o prazo do contrato de edição tem que ler muitas editoras fazem a edição por prazo indeterminado se você não for uma pessoa organizada eu oriento que você coloque um prazo um pouco maior para que a editora cuide da sua música por um tempo maior porque se tiver um prazo limite na edição de dois anos na hora que fizer dois anos da editora cuidando da sua música o cadastro dessa música no E-CAD ele é bloqueado até você fazer o destrato dessa edição e você tem que ficar lembrando disso eu particularmente indico que se você colocar uma música editada numa editora você fique nessa editora e até porque depois se a editora não fizer o trabalho dela nos repasses você pode pedir uma prestação de contas e pode pedir o cancelamento do contrato de edição judicialmente tá? sempre judicialmente ou entrando num acordo com a editora eu não vejo as editoras fazendo o cancelamento de contrato de edição assim acordo que não seja na justiça raramente então escolha bem a editora onde você vai colocar a sua música como que você pode fazer essa escolha de uma maneira mais legal pedindo indicação de amigos né? quando vocês perguntam pra mim onde registrar eu sempre falo pergunta onde seus amigos registram onde editar pergunta onde seus amigos editam onde me filiar pergunta onde seus amigos se filiaram eu quando quando eu leio uma pessoa me perguntando isso na internet eu fico pensando será que esse compositor tem amigos na área? porque é muito difícil ganhar dinheiro e fazer sucesso na música sem ter network conexões na música ficar dentro de casa escrevendo sozinho e mandando música pro artista dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro com música dificilmente se você não fizer um network não conhecer outros compositores compor com os compositores aprender com os erros deles compartilhar os seus erros você não consegue sair do lugar sozinho no meio da música o meio da música ele é um meio que ele é interativo participativo e é muito difícil conhecer um compositor um artista um produtor que tá fazendo sucesso e chegar à conclusão que esse cara é um cara solitário ele conseguiu fazer isso sozinho é muito difícil então se você tá nesse momento em casa compondo não tem amigos nem pra perguntar onde que ele edita onde que ele registra onde que ele se filiou tem que repensar essa sua atitude que você precisa fazer network tá os alunos do meu curso compositor profissional entenderam isso que nós criamos uma comunidade chamada compositores em crescimento que já tem mais de 450 compositores lá e eles fazem muita parceria lá dentro compõem muito juntos e potencializam potencializam a palavra do amigo mini show mas é bonito hein Vili potencializam os resultados das músicas deles muito trocando experiências e vendo o que que dá certo com o que que não deu certo alinhando né o trabalho deles então gente editora tudo isso aí além de fazer isso que vocês querem que é encaminhar a música pro repertório ela tem cuidado de tudo que tá relacionado a parte operacional e burocrática da sua música tudo muitas coisas que vocês pedem pra sociedade eu sei porque eu sou da Sossimpro e nós temos uma Sossimpro aqui muitas coisas que vocês perguntam pra sociedade vocês deveriam tá perguntando pra editoras as sociedades elas só tem que cuidar de vocês quando a música de vocês está gerando dinheiro e tendo créditos a serem recebidos e às vezes vocês querem tirar uma dúvida de direito autoral com a sociedade mas a sociedade não serve pra isso a sociedade só atende você no que diz respeito a execução pública da sua música se a sua dúvida tiver a ver com registro com encaminhamento artista participação de audição etc e tal isso tudo é coisa que você tem que trocar ideia com o editor a sociedade não tem obrigação de te orientar em relação a isso a sociedade só tem obrigação de te orientar no que tiver relacionado ao ECAD arrecadação e distribuição de direitos de execução pública eu sei porque a gente tem um e-mail da Sucim pro Mato Grosso Sul e a gente recebe muita pergunta relacionada a direitos autorais que não é com a sociedade que vocês tem que tirar essas dúvidas então se você tiver com muitas dúvidas tem que ter uma editura no brunacampos.com.br eu dou um modelo de liberação independente pra quem tá aí liberando músicas com ônus ou sem ônus e não tem um modelo de liberação pra fazer isso então no brunacampos.com.br tem um modelo de liberação lá só que o que eu digo pra vocês se você conseguir preencher aquele modelo sozinho beleza você tá na etapa que você pode usar esse modelo de liberação se você precisar de ajuda tiver com muitas dúvidas o que eu coloco aqui o que eu coloco aqui o que eu coloco nesse ponto mas eu não tenho que mudar isso aqui mas isso aqui tá bom aí você já precisa de uma editora se você tiver dificuldade de preencher um documento sozinho você precisa de uma editora pra te ajudar se você tiver dificuldade de negociar um valor de liberação você precisa de uma editora pra te ajudar toda vez que você tiver dificuldade de fazer alguma coisa relacionada a parte operacional e burocrática documental da sua música você precisa de uma editora pra te ajudar eu acho que ficou bem explicado o papel da editora né ajudar vocês em tudo que tiver a ver com a parte operacional e burocrática da sua música beleza vamos ler as perguntas agora milady tô procurando as perguntas hein tenho músicas e eu queria registrar pra vender e receber os direitos o que que eu faço Brennan você vai assistir a semana da composição lucrativa que o link tá aqui na minha bio vai começar dia 2 vai até o dia 10 tá primeiro pra você entender se você está no ponto certo para fazer negociações das suas músicas primeiramente e sobre registro nós já fizemos um cafezinho com a BC que está lá no meu canal do Youtube fizemos um aulão sobre registro os dois tem uma hora cada e você pode se inundar e dar braçadas numa imensidão de informações sobre registro lá no meu canal do Youtube o Dário está dizendo que vai ser meu aluno agora na próxima turma estou te esperando as inscrições abrem depois da semana da composição lucrativa Luana Gomes eu não entendi a sua pergunta sobre como funciona para quem não é aluno se for sobre a semana da composição lucrativa não precisa ser aluno para participar é só se inscrever no link que está na minha bio brunacampus.com.br barra semana não precisa ser aluno para participar da semana da composição lucrativa é online 100% online 100% de graça esses quatro vídeos que eu preparei para vocês com muita informação para participar da comunidade de composidores em crescimento e ter orientações minhas na comunidade com meus alunos quando eles começam a liberar músicas eu ajudo em tudo eu tiro dúvida de tudo não deixo fazer negócios ruins eles tiram dúvida tá mas o artista é menor de idade como que eu faço a liberação lá pode fazer essas perguntas sobre negociações por um ano que é o tempo que o aluno tem acesso ao curso e à comunidade então lá na comunidade de compositores em crescimento tem que ser aluno para participar pessoal estou procurando as perguntas sobre editora aqui só vou responder perguntas sobre edição as perguntas que vocês fizeram sobre outras outros temas não serão respondidas hoje as aulas é o cafezinho com a BCA toda terça às 13 horas horário de Brasília aqui e o aulão da BCA toda quarta-feira no YouTube no canal da Bruna Campos no YouTube pergunta sobre registro pessoal já fizemos um cafezinho da BCA sobre registro e um aulão lá no YouTube sobre registro são dois vídeos de uma hora cada vocês podem assistir lá e tirar todas as dúvidas de vocês sobre isso tá fale um pouco sobre sessão de direitos patrimoniais fazendo um favor a edição é uma sessão de direitos patrimoniais onde você tá cedendo 25% da sua música pra editora e a editora vai cuidar da sua música dali por diante ela é responsável por fazer tudo em relação a sua música se você tá falando da sessão total é possível inclusive quando vocês falam de liberação vocês usam o termo venda de música como que eu faço pra começar a ganhar dinheiro com música e vender minhas músicas vender música gente é vender mesmo é negociar um valor com um empresário um artista e sair da música você não vai mais receber nada por isso quando vocês estão perguntando referente a passar pra um artista gravar é liberar pra gravação não é vender a música porque a venda na lei de direitos autorais ela também é possível tá só que quando você vende a música Eduardo você não sai da autoria muitos compositores saem negociam sair da autoria mas você continua na autoria da música no E-CAD você vai ficar com 0% de porcentagem porque os seus direitos morais em cima da música a lei a lei não deixa você abrir mão proíbe você de abrir mão tá então você vende a música um outro compositor vai receber 100% dos dos créditos mas você continua na autoria e muitos de vocês quando fazem sessão saem da música totalmente por falta de orientação de um advogado né é isso tô procurando as perguntas tem que vir para São Paulo prestar uma consultoria há muitos compositores amadores aqui que são muito bons só que não sabem como chegar ao sucesso é é Will se você tiver com esses compositores em algum grupo do whatsapp facebook fala para eles participarem da semana da composição lucrativa eu não preciso ir a São Paulo para ensinar vocês a ganhar dinheiro com música eu já faço isso todos os dias aqui no instagram nas aulas e no curso compositor profissional que a gente coloca esse conteúdo todo de uma maneira bem organizada de mais fácil compreensão então não é necessário eu ir a São Paulo para fazer isso você pode indicar as minhas redes sociais para os seus amigos tá Eduardo você está perguntando sobre a cláusula do contrato da sessão de direitos patrimoniais se isso é um acordo bom não tem como fazer edição sem a sessão a sessão faz parte do contrato de edição você vai ceder 25% ou 30% ou 50% depende do acordo que você está fazendo com a universal você vai ceder uma parte da sua música por um determinado período de tempo e não tem nem como eu te dizer se isso é um bom acordo isso é edição você ceder uma parte para a editora cuidar para você da música Bruna quais os critérios que você recomenda analisar antes de escolher uma editora para não se arrepender depois de ter editado primeiro atendimento segundo conhecimento jurídico muita editora não tem um departamento jurídico para por exemplo se hoje você descobrir que tem uma música sua que foi lançada ontem no youtube tirar do ar rápido para você isso é uma coisa que a rede pura faz muito rápido e tem que ter essa assessoria jurídica e eles tem que te atender e pergunta se está afiliado na UBEN ou se tem contrato assinado com uma empresa de serviço digital por quê? porque muita editora principalmente do Nordeste não tem contrato com empresas digitais e com a UBEN e aí você não vai receber das plataformas digitais você tem que perguntar se tem contrato com a UBEN se tem contrato com a Abramo Digital se tem contrato porque tem umas empresas começando a prestar esse serviço aí se não tiver Luana não é um bom negócio a minha editora chama-se Rede Pura Editora nós temos um site redepura.com.br e para quem quiser tirar dúvidas sobre o trabalho atendimento arroba redepura.com.br Bruna supondo que eu vai editar mas queria entrar em um acordo com a editora para ela cuidar apenas da parte burocrática sem ter autonomia no uso da obra não tem como Luana quando você fizer a edição a editora vai ter autonomia para fazer tudo isso aí para que você vai editar se você não vai querer usar o serviço da editora não entendi uma das partes mais chatas do compositor fazer é a liberação para que você vai editar e não vai querer cuidar da liberação você pode exigir da editora que te consulte sempre em todos os pedidos de liberação isso você pode exigir mas você é não a editora não vai querer editar com você se ela não tiver autonomia para usar sua música para liberar sua música Bruna não é só colocar as músicas no YouTube pronto como assim você acha que o YouTube vai bater na sua porta para pagar direito autoral para você ô Vitor tem um dinheiro aqui para você receber meu amigo estou te procurando quero te pagar você acha que o YouTube vai fazer isso claro que não Vitor tem que ter uma editora para receber essa parte ser responsabilidade só minha Luana não tem como você limitar o trabalho da editora e não tem porque você se vincular numa editora se você não deixar a editora cuidar da música para você o que você pode pedir para a editora é que ela não libere nenhuma música sem te perguntar as liberações que você que fizer a editora não tira 25% eu faço isso com alguns compositores da Rede Pura mas não tem como você não dar autonomia para a editora cuidar da sua música porque para a editora não compensa ter você como compositora nesses moldes então não tem como eu te orientar a dar argumentos para você não colocar a editora como administradora da sua música porque não faz sentido a editora ter você como compositora e não faz sentido você ter uma editora como escolher uma boa editora perguntando para os seus amigos onde que eles editam o que que eles acham do trabalho da editora deles quem que atende eles a resposta é rápida sempre por indicação que você vai escolher uma editora tem que saber se essa editora cuida de alguém que você conhece e se o trabalho que ela presta para esse seu amigo é bom se você escolher editora pela internet você pode estar correndo risco de não ter um bom serviço porque ninguém indicou o trabalho dessa editora para você quais seriam as maiores vantagens e desvantagens de ter uma música editada gente eu falei todos os todas as funções da editora cadastrar sua música no ecad cadastrar sua música na back office que é o banco de dados do digital receber esses relatórios de venda analisar questionar antes de te pagar às vezes você vai receber o primeiro que você não recebe digital direto sem intermédio de uma editora não tem como e aí quando você recebesse os relatórios você não ia saber avaliar o relatório se está tudo certo a editora ela recebe antes de pagar os compositores ela dá uma olhada se está tudo certo a editora faz negociação de liberação pelo valor de mercado às vezes vocês negociam por valores muito inferiores ao que vocês deveriam negociar a editora ela sabe os valores de mercado a editora vai emitir o documento de liberação vai emitir o documento de exclusividade da maneira que deve ser feito a editora vai receber sincronizações de tv que é uma receita que muitos de vocês não recebem a editora vai fazer os cadastros todos corretos em todos os órgãos que forem necessários vai lutar pelos direitos de vocês vai representar vocês em processos contra artistas infratores ou compositores que se apoderarem de uma música de vocês vai tirar gravações não autorizadas da internet então a minha pergunta pra vocês é o seguinte qual é a desvantagem de ter uma música editada a desvantagem é você fechar com a editora primeiro que não esteja filiada ao bem isso é uma desvantagem porque se não está filiada ao bem não tem contrato com a Abrams Digital não tem contrato com uma empresa de serviços digitais você não vai receber das plataformas digitais então tem que perguntar para a editora por onde ela recebe o digital dela se ela falar que não recebe ou se ela disser uma empresa nada a ver eu estou falando para vocês tem que falar o bem Abrams Digital tem que falar uma empresa para que você possa procurar essa empresa na internet e ver se essa empresa realmente presta esse serviço de recebimento das plataformas digitais certo? se ela não te responder essa pergunta já corre segundo porcentagens muito exercebadas 25% é a padrão a editora te cobra 50% em troco do que? ela está te dando um adiantamento? ela vai fazer um serviço espetacular vai cuidar de alguma outra coisa para você se ela não for fazer nada disso a porcentagem é 25% então isso aí também é outra pegadinha que você tem que evitar lembrando que sempre vai ter a sessão de direitos respondendo aí o compositor logo acima que falou que está fechando com o Universal não tem como assinar um contrato de edição sem a sessão de direitos a única coisa que vocês vão discutir é a porcentagem mas vai ter uma sessão e a editora que vai cuidar de tudo depois que você edita você não pode mais emitir documentos relacionados à sua música é a editora que tem que fazer e eu aconselho fortemente que você só faça os documentos via editora porque se você faz uma liberação direta e não informa a editora a editora não põe essa informação no ECAD não põe essa informação na back office e você não recebe direito autoral então todas as autorizações tem que ser dadas via editora todas as negociações tem que ser feitas via editora porque se não você faz uma negociação ruim e aí depois você pede para a editora consertar uma negociação da qual ela não fez parte você tem que botar a editora para fazer parte de tudo depois que você edita combinado? pessoal então desvantagens eu não vejo eu vejo que vocês tem que analisar se está na hora às vezes não está na hora de editar ainda você mesmo consegue cuidar das pequenas coisas que estão rolando a respeito da sua música mas vai ter uma hora que você vai precisar assinar com a editora quando o seu trabalho começar a ganhar um corpo na hora de editar paga alguma coisa depende da empresa tem que perguntar para a empresa a editora é uma prestadora de serviço gente então assim o tipo o jeito de trabalhar ao contrário das sociedades não é padronizado é diferente então editora tem editora que vai editar porcentagem diferente vai quais são os trabalhos do serviço que vocês oferecem vai ter uma cartela de serviços que ela vai oferecer ela vai cobrar ou não vai cobrar pela edição da sua música depende alguém perguntou se a Rede Pura cobra para fazer edição depende depende do que Bruna Campos depende do de como que está o seu trabalho você vai ter que entrar em contato com a Rede Pura para a gente saber em que pé que está o seu trabalho para a gente falar para você se vai cobrar ou não vai registro de música tem dois vídeos no canal da Bruna Campos um café com ABC que eu já fiz aqui de uma hora e um aulão da ABC lá no Youtube é só acessar o canal tem dois vídeos de registro lá para saber do trabalho da minha editora atendimento arroba rede pura ponto com ponto BR tem alguém que possa estar fazendo essas correrias para eu poder produzir eu não vou ler seu nome você que fez essa pergunta mas eu volto a dizer toma toma frente nas suas coisas não fica procurando pessoas para fazer o seu trabalho por você porque vai chegar uma hora que você vai pagar caro por isso se organiza o OneRPM a SomLivre temos temos três sons que é daqui de Campo Grande tem Pantanal Discos temos Jujuba Editora tem gente seja colocar editora de música tem Fermata tem que é mais tradicional zona bem de muitos anos eles estão sempre aqui acompanhando os nossos nossos conteúdo irmãos Vitali Peer Music se vocês digitarem no Google Editora de Música vocês vão achar um monte de música um monte de editora temos tem muita editora no Brasil gente é só fazer a pesquisa vai terminar nossa live daqui a pouco quando aparecer ali o cronômetro eu vou me despedir Bruna caso eu opte por não editar com as agregadoras eu consigo receber os direitos que eu não consigo sozinha ou não consigo só com a editora só com a editora Luano é melhor editar do que registrar achei que ninguém ia fazer essa pergunta é melhor editar do que registrar já que a edição serve também como registro é melhor editado do que registrar tá porque o contrato de edição serve como prova de anterioridade tem mais um monte de benefícios agregados o registro não registro você paga e tem só o documento do registro e se um dia você precisar resolver alguma coisa você tem que contratar um advogado entregar o registro na mão dele e fazer ele se virar quando você edita já tem o suporte jurídico incluso na edição cada editora tem um procedimento diferente de recebimento de músicas tá Madi tem que perguntar pra editora então é isso pessoal tudo que tiver relacionado a contrato de edição você tem que discutir com a editora e algumas editoras vão dizer não meu contrato é assim ponto final e você vai procurar outra editora e outras editoras vão aceitar abrir mão de algumas coisas pra ter você como compositores tá qual que é a pergunta aqui associada bom eu não respondi as perguntas que não tem a ver com edição porque o nosso cafézinho com ABC hoje é sobre edição caso um artista obrigue você a editar na editora do escritório dele ou na editora dele tem que ficar atento todas as mesmas coisas fazer as perguntas de todas as funções que eu falei aqui na live mesma coisa tá eu vou editar mas tem contrato com a UBEN tem contrato com a Abramo Digital recebe digital quando que é o período de pagamento com quem que eu falo se eu tiver alguma dúvida atendimento gente basicamente tem que saber com quem você fala lá quando precisar tá ó um beijo muito obrigado por vocês estarem comigo aí a live vai ficar disponível pra vocês assistirem de novo depois ela vai pro YouTube como toda semana e no aulão da BC de amanhã nós vamos falar de sociedades tá quem tem dúvidas ainda sobre escolha de sociedade um beijo até amanhã e no aulão e no aulão